fala pessoal aqui quem fala é onde você está no lp mp e se liga só galera com mais um vídeo aqui de clash royale nesse dia e vamos conferir a foca em abertura do baú da estratégia galera o baúzinho da desafiante dois filhotes bora lá então galera a gente vai conferir um replay zinho tá porque essa semana aí o único dia que eu vou jogar vai ser a parte de sexta-feira galera só amanhã beleza acho que nem se amanhã vou jogar vou jogar talvez amanhã ou sábado galera bora lá então conferir três de leve né nessa aqui e por sinal também nesse vídeo aqui vai ter o baú gigante galera o bagulho é doido filhote o cara vai por aí de uma maneira boa em o louco meu amigo estão falando aí que vai ter um novo balanceamento no game então falando que vão derfar de novo a bruxa sombria também estão falando a rocha sobre isso aí aí estão falando também que vão derfar o cavaleiro e meu o cavaleiro é uma carta que sempre foi forte só que ninguém via o potencial dele e aí o que acontece marginal tá usando o cavaleiro pra caramba agora né porque eu vou te falar em meu amigo o cavaleiro por um cavaleiro uma carta de três de lixir a casa está sendo a pena vou te falar em para uma carta com três de lixir ele dá até te falar em ele segura muito que pouco meu amigo uma carta de três tem muita vida mano tem muita vida mesmo esse morceguinho que vai dar trabalho e o canhão ali segurou benção e meu amigo o louco em segurou bem caraca mana cara tem maga elétrico leva o máximo vai vendo o cara tirou mais dano da torre só na bola de fogo meu o fogo que o cara não tem zap para matar esse bom mora topa o bagulho ainda esse canhão tá muita gente tá usando em mano se pava tô pensando em fazer um daqui de canhão com horda que tem um deck boladão que os cara faz aí toma flecha o sapo aí era melhor colocar o colho de gelo né a lá o cara moscou mano se o cara tivesse colocado o golo de gelo na torre os esqueletinhos ia ficar no gol e a peca e mira no golo de gelo moscou maluco maluco perdeu de besteira burro aí foi burrão a gente fala aí foi burrão foi bom demais não tá vendo se mais uma batida ia ganhar a partida se tivesse colocado o golo de gelo de gelo também que depois que der farem eu nunca mais foi o mesmo em sé louca cheira olha perdeu ainda maluco é louco então vamos conferir a foto em abertura do bolzinho galera bora lá bom gigante em galera 860 de ouro nessa chute 4 magos que viagem um espelho caraca berg um espelho 228 morceguinhos que viagem nem lendária vem nesse lixo 54 lápide que viagem meu então vamos ver o baú da estratégia galera exatamente 12 mil 4302 troféus bora lá então galera se liga só 2931 de ouro muito bom né meu vamos ver morceguinhos ou gangue de golpes é claro que gangue né filhote morceguinho nunca que eu vou usar olha lá que merda nem lendária vai vir nessa merda o canhão ou lançador não vai vir nem dar a causa desse lixo desse canhão aqui mago ou foguetão é claro que foguete né filhote foguetão neles lendário não vai vir só para variar né puta merda é tenso é princípio das trevas ou x besta mano ex-beça meu filho tá aqui print e nunca que eu vou usar ele é que essa galera vou fazer o que bom então é isso galera espero que vocês gostam do vídeo se inscreva no canal deixa um like se possível favorito ver qualquer dúvida ou sugestão deixe aí nos comentários em então nos vemos na próxima galera valeu e falou